3, 2, 1 Dona da voz, que me conduz, meu motivo pra sonhar Éramos dois, vivos em um, pelo mesmo ar Um ser o seu dono, minha oração, o segredo no olhar Por onde for, tudo que sou, já está marcado 3, 2, 2, 1 Dona da voz, que me conduz, meu motivo pra sonhar Éramos dois, vivos em um, pelo mesmo ar Um ser o seu dono, minha oração, o segredo no olhar Por onde for, tudo que sou, já está marcado Júrias ao vento, o tempo não levou Sonhos e retrancos, cada momento que em nós ficou Me faz bem mal É só você e eu, mas ninguém Tudo em nós, Deus me faz tão bem Tão longe, tão perto de mim É só você e eu, outra vez, cantando pra te convencer Na, 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 na Sim, o absoluto, sim, o absoluto, fazendo você dançar É DJ NegRevolution Produções, no Amapá Toma da voz, que me conduz, meu motivo pra sonhar Éramos dois, vivos em um, pelo mesmo ar Um ser o seu dono, minha oração, o segredo no olhar Por onde for, tudo que sou, já está marcado Júrias ao vento, o tempo não levou Sonhos e retrancos, cada momento que em nós ficou Me faz bem mal É só você e eu, mas ninguém Tudo em nós, Deus me faz tão bem Tão longe, tão perto de mim É só você e eu, outra vez, cantando pra te convencer Na, 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 na É só você e eu, mais ninguém Tudo em nós, Deus me faz tão bem Tão longe, tão perto de mim É só você e eu, outra vez, cantando pra te convencer Na, 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 na É só você e eu, outra vez, cantando pra te convencer É só você e eu, outra vez, cantando pra te convencer É só você e eu, outra vez, cantando pra te convencer